Grande prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1 teve a vitória número 56 de Max Verstappen. Max Verstappen mostrou desde a largada que não estava para brincadeira. E quando ele já disparava na frente, a batida de Lance Stroll levava o safety car à pista. Rando Norris e Lewis Hamilton não fizeram pit stop e a McLaren pelo menos liderou algumas voltas. Mas não demorou muito para o tricampeão recuperar a ponta. E Sérgio Pérez também passou o Norris para ficar em segundo. Mais atrás, o estreante Oliver Berman ia bem com a Ferrari, apesar do nervosismo do pai no boxe. No fim, um bom sétimo lugar para o inglês, enquanto o Carlos Sainz aparecia no Autódroma um dia após ser operado de apendicite. E no pelotão de trás, Kevin Magnussen animava a corrida ao segurar os adversários. Quem não estava preocupado com isso era Verstappen, que mostrou mais uma vez que a Fórmula 1 hoje é dele. Você tá louco! Max Verstappen no capricho para vencer mais uma! Trigésima dobradinha da Red Bull na Fórmula 1. Vitória de número 56 de Max Verstappen e centésimo pódio para o tricampeão. Ou será que já dá para pensarmos em futuro tetracampeão? Na pista, Pérez completou mais um domingo perfeito da equipe em segundo lugar. E Charles Leclerc dava a Ferrari mais um pódio em terceiro.